E aí pessoal do canal Fabrício Mendes do meu campo, bem vindo a mais um vídeo aí, olha como é que é feita a limpeza aqui da talba, as ovelhas do, assim, esse aqui é só fazer e ficar bonitinho, ó, duas a três vezes por semana, eu raspo a talba, é só que limpado mesmo é todo dia, a gente varre todo dia, beleza, só que fica alguma sujeira, né, aí a gente faz a limpeza da talba, duas a três vezes por semana, depende do tempo que a gente tiver. Ainda falta o cantinho dos carneiros ali, o cantinho dos carneiros tá mais limpo, pessoal, tá mais suja aqui o cantinho das ovelhas. E aí já pensava que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, deixem seu joinha aí, beleza, se você quiser ajudar a gente, quiser nos ajudar, quiser ajudar o canal a crescer, né, vá deixando seu joinha, beleza, seu joinha ajuda bastante o canal. Agora é só varrer, pessoal, ó. Vou passar a vassoura ali, a carneirinha tá berrando ali, porque levei as ovelhas pra amarrar ali em cima, e deixei eles em casa. Pra mim não tá direto, mas elas pra não se acostumar, né. Fica chato, hein, viu, quando tá com as ovelhas, fica chato demais. Também gosto dos carneiros de carro ser... separado das ovelhas. Fica melhor. Pronto, pessoal, a estalba aqui já tá limpa. A estalba das ovelhas, tudo limpinha. Tá? Ó. Só vocês desculpem aí pelas imagens, né, não tá ficando muito boa que eu tô com a mão e filmando com a outra. Né, esse aqui tá no celular com a outra. Os colchões eu já limpei. Né. Ó. Agora eu vou fazer a limpeza daqui. Aí primeiro eu vou passar a vassoura, pessoal. Passar a vassoura. Derrubo toda... toda sujeira. E depois eu venho com a espátulazinha. Raspando as taubas. E é bom ter um pouco também da umidade das taubas. Alvin! Alvin! Aqui, pessoal. Tudo. É pra deixar bem. Limpinho que é pra quando eles... Chegaram, tá tudo... limpinho, né? Limpinho, né? Que saco de silo aí, pessoal. Enchi mais um e meio ontem. Esse e esse. Olha lá os carneirinhos, tá? Aquele do outro lado é o carnê do vizinho. Dá o carnê do vizinho com eles lá. O pretinho tá abusando no vermelho. Depois tem que separar os dois. Deixa eles amarrados com a corda só e ele é chatinho esse preto. Vou terminar aqui, pessoal. Vou raspar aqui de novo. Aqui tá bom já. Só falta aqui. Aqui é pouca coisa. Aqui é menos carneiro, né? Ali é azul verde e tudo. Voltando. Ó. As vezes você pensa que não tem quase nada. Mas pra passar a vassoura, essas coisas não saem. Fica pregada. Né? Isso ajuda a manter o animal mais saudável, né? Ajuda. A gente a gastar menos com... Com remédio. Né? Vermifuguei elas hoje. Todas elas. Né? O povo tá mostrando a vocês aí o remédio que eu usei. Pra... Pra... Tava vermifugando elas. Nem falei com um veterinário. Um veterinário, né? E ela... Me passou... Algum remédio. Pra mim poder tá... Pra ver vermifugando já que... Tem algumas... Algumas... Estranhas estranhas, né? Né? Aí... Não é todo o remédio que a gente pode... Tá utilizando. Né? 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 Quando eu vou tirar as ovelhas, eu tiro ele. Aqui ele tá aí comendo. Leva a rir aqui na frente também. Tirei o capim daqui. Só tem aquela boladinha ali. Bonito aqui. Então, calma. Onde ele tá berrando. Beleza. Aqui tá o cantinho desse carneiro. Já tá limpinho também, varridinho. Tudo certinho já. Só pra prender eles de tarde agora. Agora eu vou lá no sítio. Buscar um mó de capim. E aí eu vou na moto mesmo. Porque é mais ligeiro. Já tá tarde. Mais ligeiro pra ajeitar a ração deles. Beleza. E é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Só mostrando aqui um pouco. A limpeza aqui. Como é. Como fica depois de limpo. Limpinho. Tudo bonitinho. Né. E aí eu lavei com água de amaciante. E sabão em pó. Aqui de baixo. E é isso aí pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL